SBT Amazonas Fomia, TV em Tempo, Carnaval de Rua. No Carnaval a diversão é garantida. Você sair, você tem que sair ciente de como se divertir sem prejudicar ninguém. E sair realmente pra curtir, pra aproveitar o momento com amigos, famílias. Mas é preciso ter cuidado com a saúde, principalmente com as infecções sexualmente transmissíveis que tem maiores registros nessa época do ano. Nessa segunda-feira foi lançada em todo o estado a campanha de orientação e prevenção contra as ISTs. Ano passado foram notificados quase 1.200 casos de HIV aqui no Amazonas. E a sífilis também preocupa, principalmente entre o público jovem, que é o foco da campanha. Isso porque só de janeiro a setembro do ano passado, mais de 500 casos foram registrados entre jovens com a faixa etária de 20 a 29 anos de idade. Nas bandas e blocos de Carnaval, eles vão receber orientações sobre como prevenir e tratar as infecções sexualmente transmissíveis. O objetivo é fazer com que ele saiba da necessidade de se autoexaminar, prestar atenção realmente em sintomas, em caso, e caso ele tenha alguma relação desprotegida, procurar uma unidade básica de saúde para realizar a testagem, tanto para HIV, quanto para sífilis ou hepatite B e C. Corrimento e verrugas nas partes íntimas são alguns dos principais sintomas de infecções sexualmente transmissíveis. Preservativos são distribuídos gratuitamente em todas as unidades básicas de saúde, onde também são realizados os tratamentos. A Bruna diz que a preocupação dela é grande. Principalmente em doenças sexualmente transmissíveis, a gravidez indesejada. Muitas meninas ficam, né? E é o que mais ocorre. Você tem que exigir a camisinha? Com certeza. Você exige? Claro. SBT Amazonas Folia. TV Tempo. Carnaval de rua. Oferecimento Tropical Multiloja. Tudo para você brilhar na folia. E Nissan Tropical. Quem testa, compra Nissan.